Lembrou aquela faquinha Blue Jam que eu comprei alguns meses atrás? A famosa Karambit Case Harnet Comparer 442? É o seguinte, tem colecionadores interessados nessa faca, estão me mandando ofertas, tentando comprá-la e sempre que eu vou fazer alguma decisão, eu converso com vocês. Eu li alguns comentários em um dos últimos vídeos pedindo pra que eu dissesse pra vocês aqui no canal quais seriam meus planos futuros em relação a skins de CSGO e essa daqui foi uma das minhas últimas grandes compras, né? Essa Karambit Case Harnet, que tá entre as melhores Karambit do CSGO só que agora chegou a hora de tomar uma decisão, porque me ofereceram outra Karambit por ela me ofereceram uma Karambit Comparer ainda melhor numa troca que eu tenho que pensar e tenho que decidir rápido, porque na realidade tem duas pessoas tentando comprar essa faca ao mesmo tempo um é um colecionador chinês, o outro é esse novo colecionador que chegou recentemente aí na cena comprando um monte de sticker vou deixar o vídeo indicado aí pra vocês e resumindo, tá? Essa Karambit que eu tenho não é a melhor Karambit Blue Jam do CSGO hoje já é uma faca que tá valendo mais de meio milhão de reais eu paguei bem mais barato, né? em questão de alguns meses, oito meses pra ser mais específico essa faca já teve um aumento de preço aí perto de 50% bom, ontem foi vendida uma faca muito, muito cara eu descobri por meio do Twitter e sempre que acontece uma venda os colecionadores geralmente ficam com FOMO que é Fear of Missing Out sempre que uma Karambit Blue Jam é vendida acima do preço que ela tava sendo vendida antes vários colecionadores high tier ficam com medo de perder a chance de ter uma Karambit Blue Jam em seus inventários porque a gente tá falando de um item muito exclusivo, muito mais exclusivo até do que uma K661 se liga só galera, descobri que ontem foi vendida essa Karambit 387 a 387 pra quem não tá ligado é o melhor pattern de Karambit do mundo enquanto que a 442 por alguns é considerada o segundo melhor pattern por outros é considerada o terceiro melhor pattern de qualquer forma, se liguem só essa daqui foi a faca vendida ontem animal, velho, animal, não tem o que dizer tem um float um pouco maior do que a minha Karambit 442 mas essa é a legítima top 1, pattern top 1 387 com 100% de azul na faca eu já vou colocar ela dentro do CES antes eu queria só mostrar aqui que esse foi o comprador da faca float 0.40 porém eu tenho uma coisa pra dizer aparentemente essa Karambit 387 com esse float aí bem desgastada é duplicada eu vou checar isso agora pra ter certeza, tá? mas de qualquer forma, o comprador Thomas Tum mandou muito, velho ele comprou aí a 387 ele tava falando aqui no dia de ontem que o preço tava 650 mil yuan que significa 124 mil dólares ou então pra gente 507 mil reais e ele disse aqui, né Karambit 387 duplicada, mano até então eu não tinha certeza se essa faca era duplicada ou não mas a gente vai checar agora antes deixa eu olhar em game essa faquinha dele inclusive o cara mandou muito aqui no kit, velho Karambit 387 com luvas vice esse kitzinho da Karambit 387 com as luvas vice tá cada vez fazendo mais sucesso e se liga nessa faca, mano mano, muito irado deixa eu pegar aqui a luva dele também tá aqui, nossa o cara tem uma vice perfeita, mano é um kit de aproximadamente 600 mil reais que eu tô segurando aqui na minha mão, velho top pra caramba e aparentemente, galera essa 387 tá valendo menos que a minha 442 vocês acreditam? porque eu acabei de receber uma oferta que bugou a minha mente eu vou contar ela pra vocês e nós temos o vencedor o nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop temos também algo especial para todos os espectadores com código promocional acima recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito galera, fiz a minha busca realmente, velho realmente essa faca foi duplicada uma, duas, três, quatro vezes, mano tem uma 0.44 que também foi duplicada, velho ou seja, tem essa 0.44 aqui duplicada duas vezes e a 0.40 é uma das mais duplicadas, mano tem uma, duas, três acredito que quatro cópias dela pô, isso me faz pensar que realmente carambite blue jam não duplicada no momento tá escasso, velho tá escasso eu recebi uma oferta muito louca acabou de aparecer aqui na minha Steam um cara interessado em pegar a minha 442 em troca da 387 duplicada dele eu não tenho certeza ainda qual seria o valor de uma faca qual seria o valor de outra faca só sei que cara, era uma meta minha conseguir uma carambite blue jam né, pro meu inventário desde que eu bati essa meta de conseguir a 442 que é uma faca muito insana, né, mano realmente pô, é uma faca sensacional, velho mas desde que eu bati essa meta eu comecei a pensar pô, qual que seria a próxima faca pro meu inventário, né e não tem outra a não ser a 387 só que aí que tá, mano a minha faca tem um float de 0.28 0.28 se eu não me engano é, 0.28 eu queria uma carambite 387 que tivesse um float similar ou menor existe também a carambite 888 que tá com esse colecionador chinês há um ano essa faca tem um float muito bom 0.12 tem gente que considera esse daqui o segundo melhor pattern tem gente que considera esse aqui o terceiro melhor pattern eu fico meio dividido só que em questão do float realmente é a metade do float da minha faca ela não tem nenhum detalhe dourado, né ela só tem a ponta ali da lâmina um pouquinho vermelha e uma manchinha vermelha também ali do meio pro final da faca, né muito insana também, mano muito insana essa daqui seria um bom upgrade mas a facinha que eu queria mesmo, mano bom, vou ter que revelar aqui logo, né é a melhor da melhor da melhor, né, mano eu quero ser o melhor do melhor em tudo então eu também quero ter a melhor da melhor faca que seria a carambite 387 factory única no mundo só que aqui, meus caras nós estamos falando de uma faca de 10 milhões de reais 10 milhões de reais até uma tristeza eu gastaria gastaria se eu tivesse 100 milhões de reais sobrando eu gastaria 10 milhões de reais nessa faca é uma parada única, né a não ser que alguém drope outra dessa, né mas mesmo assim não deixaria de valer menos, não acredito que continuaria valendo esse mesmo valor de 2 milhões de dólares que basicamente é muita grana caraca, velho olha essa cara de 387 factory new por enquanto não tem condições a não ser que você deixe muito like nesse vídeo se inscreva e tal vai que o YouTube divulga aí bate 10 milhões de views eu ganho muito dinheiro eu ficaria feliz com uma 387 com um float um pouquinho maior do que essa e aparentemente existem duas opções aqui pra eu ir a 0.16 e a 0.30 porque essa 0.3967 tá no inventário do HFB, né que tá banido por enquanto e tal então assim possivelmente dá pra eu tentar pegar essa 387 com float 0.30 que é praticamente o mesmo float da minha faca e fica muito bonita em game quero que vocês comentem o que vocês acham da 387 float 0.30 e tem uma outra faca que eu andei olhando aqui o inventário do cara tá há dois anos no inventário dele que tem o float 0.16 aí sim já estamos falando de um desgaste mínimo, velho a única com float aí perto de de factor new na verdade isso aqui é fio de teste 0.16 bom, bem perto de minimal wear e essa daqui na minha opinião seria a segunda faca mais cara do CSGO já fica mais bonito que a 0.30 caraca agora que eu vi essa faca não tem como dizer bom, eu acho que a factor new tá muito longe dos meus planos mas essa 0.16 pode ser que esteja um pouco mais acessível então assim vou fazer a minha parte aqui né mano o cara tem skin pra caramba aparentemente é um colecionador da China nossa, ele me aceitou mano ele me aceitou na Steam eu vou ver se eu consigo falar com ele bom, de qualquer forma galera eu fico com um pouco de receio de vender a minha carambite blue jam e não comprar outra carambite blue jam mas pô, a gente tem que ter metas na vida e eu acho que a minha meta acaba de ser atualizada com sucesso essa faquinha que eu tô olhando aqui 387 float 0.16 mano, eu achei absurda achei essa faca absurda bom, vamos lá galera dica nos comentários o que vocês acham que eu devo fazer ou não aparentemente o que o cara quer me oferecer aqui uma outra 387 duplicada com float bem mais alto do que a minha faca pela minha 442 isso é bom porque aparentemente essa faca acabou de subir muito de preço então os caras tão querendo vender tão querendo trocar e possivelmente essa minha 442 por não ser duplicada possa estar custando mais do que a 387 duplicada agora eu fiquei muito interessante em descobrir um pouco mais desse mercado vocês tem noção eu tô começando a aprender chinês baixando os aplicativos tipo o WeChat da China pra começar a conversar com os colecionadores chineses e entrar em grupos exclusivos tipo o grupo da 661 que eles tem que só pode entrar com o colecionador que tem 661 por hoje eu vou ficar com a minha cara 2442 a não ser que o cara mande uma oferta muito insana como eu falei tem dois colecionadores interessados um tá querendo pagar ou em dinheiro ou em Dragon Lore e o outro tá querendo pagar em Faca Blue Jam então mano não sei lá o que eu vou fazer só que eu precisava mostrar aqui pra vocês um pouco dos meus planos e tals né em questão de AK-47 aqui e tals eu acho que eu já atingi AK dos sonhos agora a gente pode ir atrás também de M4 a 4 com 4 titans ou M4 a 1S com adesivos insanos existem poucas M4 a 1S com 4 titans sei lá o que eu vou fazer depois de pegar essas duas skins aqui os meus padrões de skins mudaram um pouco então agora eu tenho que analisar bem o que eu quero fazer com o meu inventário do CS5 galera a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal acompanha os vídeos que eu tô postando tá várias informações legais pra vocês vários shorts no último shorts eu tô fazendo um sorteio também então eu recomendo que você passa lá porque é de um adesivo bem bacana a gente se vê lá tamo junto falou